Pai do Senhor, amados, aqui estamos realizando esse trabalho, pastor Miguel Moreira, esse que vos fala, presbítero irmão Alex, estamos aqui, olha aí irmãos, quebrando todo o espírito da maldição, a vida de família, nós aqui estamos realizando esse trabalho, vamos quebrar tudo isso aqui, quebrando isso aqui, nós estamos quebrando a maldição, porque a palavra de Deus diz, né presbítero Alex, em Salmo 115, o salmista foi muito enfático a dizer, porque ela tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e também tem mãos, mas não apalpa, imagina isso daqui conversando com a gente, ela vai entender, a gente vai se assustar, saber que é demônio, isso daqui não pode fazer nada para você, meu irmão, então nós vamos aqui, que está destruindo essa maldição, que estava na casa de um irmão, e depois nós vamos queimar, queimar e destruir todo esse mal, no nome do Senhor Jesus, pegar o álcool, isso aqui que tem enganado muita gente, irmãos, isso aqui tem enganado muita gente, tem iludido, pessoas que têm se apegado a isso aqui, mas hoje, hoje uma família ficou livre dessa maldição, está aqui meus irmãos, isso daqui não é benção na casa de ninguém, ó, isso, glória a Deus, até o Buda, olha só, isso aqui não é benção, isso, olha, veio para cima de mim, está repreendido, queimado no, isso, destruído, destronado, ó, vem para todo lado, vem, está aí, ó, está destruído, toda a força do inimigo, e agora com a base da oração do servo de Deus, que tem muito valor, nós repreendemos toda a força diabólica, soberano Deus, soberano Deus, e eterno Pai, sim meu Deus, assim como nós destruímos toda a força do inimigo, toda a força de Baal, e agora nós queimamos, queimamos, queimamos no nome de Jesus, queimamos no nome de Jesus, esse espírito, que estava, ó, glória, destruindo, a glória de Deus, a família, desse irmão que estava sofrendo, o espírito das trevas, o espírito da maldição, nós não aceitamos, está queimado, destruído, no nome de Jesus, papai bendito, onde havia contenda, raiva, ira, rancor, o espírito da prostituição, o espírito da idolatria, está destruído, está destronado, está queimado, no nome de Jesus, porque nesse nome é poder, porque Jesus, você fala, ele ouve, ele fala, nós entendemos, Senhor, ele não está morto, ele está vivo, e nesta noite ele contempla mais uma obra, e o nome de Jesus é glorificado nos céus e na terra, assim nós oramos, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Ó, glória.